Tudo bem pessoal? Quero dar uma mensagem aqui de agradecimento ao judeu lá do Real Chan. É isso mesmo, quem diria né? Estou dando uma mensagem de agradecimento ao moderador do Real Chan que eliminou todas as postagens referentes a pedofilia lá no site. E não só isso, todas as postagens que estavam tentando me incriminar. Quem estava fazendo isso era unicamente, notoriamente, Arthur Lopes Santana Lima o mais conhecido como maníaco de Sergipe, o pedófilo de Sergipe que está envolvido no caso de um assassinato de um homossexual lá em Sergipe com o qual ele teve caso e aparece em fotos aí, ele se beijando na boca é um caso de troca-troca que ele teve lá então o Arthur Lopes Santana Lima está envolvido com isso até o talo sumiram com esse caso, ele se diz protegido pela maçonaria maçonaria que tem tio político influente e tem outro tio que é juiz então assim, ele é protegido por leis e tudo mais fez um ataque, fez ameaças à universidade onde ele estava estudando que ele conseguiu por meio de cotas, segundo as informações que eu recebi ele conseguiu entrar numa universidade por meio de cotas e não por competência própria aqui não é uma questão de raça nem nada, é uma questão de pilantragem mesmo o cara é pilantra e foi lá tentar meter o louco na cabeça das pessoas então assim, o máximo que ele sabe fazer é tentar me atacar pela internet aqui fazer chacota, tipo de vagabundagem, coisa típica de vagabundo de internet ele herdou o espólio de pedofilia de Marcelo Avarice Veramelo hoje é dele, hoje ele simplesmente toca o terror na internet ele está tocando o terror na internet e é um dos caras que está criando grupos de whatsapp, me adicionando vocês podem ver que eu disponibilizo meu número mais 34-602-01-6874 esse telefone, de vez em quando, de madrugada tem alguém me adicionando num grupo de pedofilia e vou ver quem que é é o número do Arthur Lopes Santana Lima o mais conhecido como Pardo Lopes deixa eu dar o telefone dele aqui o telefone do pedófilo deixa eu deixar ele eu vou deixar ele famoso por um pouquinho esse é o telefone que ele me adiciona ok? é sempre ele que me adiciona em grupos de pedofilia pra quem não sabe quem é esse cara esse cara foi o que criou sites de pedofilia aí pra tentar me incriminar esse é o cara que criou sites, blogs pra tentar me incriminar gravou vídeos ejaculando em fotos da minha filha é um cara que eu já falei que um dia eu vou pegar um dia eu vou te pegar tu sabe disso eu prefiro que a polícia te pegue tu sabe disso mas primeiro eu tô trabalhando na legalidade se alguém te pegar antes o problema é teu, cara agora eu não saí na caça se eu sair na caça eu vou avisar porque eu quero levar o mérito sabe? é o famoso pitbull tá? é o famoso pitbull entendeu? você já sabe o que vai acontecer com você bom, tá aqui o telefone dele é mais 5579 9660 8878 vai lá me denuncia na polícia vai seu canalha aí vai ter que andar aquele processo que já foi movido por um advogado vocês calaram a boca do advogado aí que eu sei né? mas foi movido o negócio já tá andando tá paralisado em algum lugar né? onde você criou grupos de pedofilia e eu denunciei você fiz ata notarial fiz tudo mais mas só não andou graças né? a inépcia e a é uma polícia corrupta corrompida aí do Brasil né? então mais 5579 9660 8878 talvez você tenha que acrescentar mais um 9 aí nesse 9660 não sei tá aqui esse marginal aqui entendeu? e o cara ele coloca aqui é esse aqui entendeu? esse marginal aqui que gravou fotos é desculpa gravou vídeos já colando em foto da minha filha falando na Isabelinha e tal o negócio e gravou um vídeo também incitando a morte e o estupro de mães solteiras né? tá no meu canal do YouTube eu subi lá tá no meu canal do YouTube e sempre que que cair vai subir de novo isso é fato sempre que cair a gente vai dar um jeito eu tô preparando quando eu for dar o strike pra soltar esse vídeo em todo o Nordeste né? eu prefiro que a população te linche a população vai te linchar né? você gravou um vídeo né? isso não anda não anda já que a polícia no Brasil é corrupta né? o judiciário brasileiro o Ministério Público Brasileiro é corrupto né? sim, é corrupto porque se não fosse corrupto teriam colocado esse vagabundo na cadeia esse pedófilo vagabundo na cadeia então eu quero parabenizar a iniciativa do dono do Real Chan tá? de retirar conteúdos que que estavam incitando a pedofilia tem alguns ânimes mangás ainda lá que eu andei dando uma olhada mas eu espero que você tire tá? e o pessoal agora tá se concentrando né? todos os crimes estão se concentrando no 55 Chan eu peço que vocês tirem prints façam o que eu estou fazendo denuncia abre uma denúncia no Ministério Público Federal tá? Ministério Público Federal Portal do Cidadão abre lá denuncia e eu faço eu vou além eu mando os meus eu mando algumas coisas que eu encontro é pro combate à pedofilia do FBI né? eu entro na página de combate à pedofilia do FBI a página que está disponível pra todo mundo e no meu caso né? eu mando pros agentes que me auxiliaram lá nos Estados Unidos com cópia pros agentes que me auxiliaram nos Estados Unidos que estão combatendo a pedofilia lá também e o terrorismo o Kevin Stoll o Todd Tumblinson e o Brian Rafferty e fora outros aí grandes agentes que estão lá tá? eu menciono eles sim e eles sofreram ameaças também pra você ver esses psicopatas tiveram a audácia de ameaçar agentes do FBI então são gente da mais profunda insanidade da mais profunda loucura caras que podem te enfiar na cadeia pro resto da vida entendeu? e isso também de uma certa forma me ajudou recebi meu computador de volta aqui tô com ele aqui tô pleiteando pra poder voltar pra lá só que vou estar legalizado e a maior patada que eu vou dar na cara de vocês é quando eu chegar nos Estados Unidos e me tornar um cidadão americano pra enfiar no cu de vocês com caco de vidro e areia é isso que eu vou fazer vou enfiar no toba de vocês com caco de vidro e areia vocês me aguardem então assim é o que vai acontecer mas calma aqui tudo tem seu tempo entendeu? vou aqui tô aqui me descansando aqui me estabilizando me reconstruindo me remodelando aqui na Europa e depois ó bum pra terra do tio Sam e vocês vão tudo pra cadeia entendeu? a Rafaela né? a Rafaela tá aí na internet aí tá junto com o Arthur Lopes Rafaela de Almeida Vivas da Silva Hacker junto com a Karina Guimarães Ponte Hacker da Santa Casa de São Paulo né? Hacker é isso aí foi lá ameaçar o pessoal da Wikinete eu ofereci um advogado pra eles lá na Wikinete tá bom? vocês parem de ameaçar os caras lá liberdade de expressão tá bom seu filho da puta entendeu? coisa que vocês não respeitam né? difamar os outros é fácil pimenta nos olhos é refresco né? comigo não pode falar de mim mas desde que fale o correto o que eu fiz eu fiz eu gravei o vídeo da Índia sim mas foi pra xingar os amantes da Rafaela né? que estavam que estavam fornicando com sete negros e dizendo que todo homem branco devia ser sodomizado o caralho a quatro um videozinho curto ainda que tá lá não mostra ela com os caras passando pênis no cabelo gozando na cara esfregando na cara dela ela agagarejando esperma peidando porra né? não mostra isso né? um por trás outro na frente entendeu? comendo ela de um jeito um por baixo fazendo as mais puras insanidades bizarristas ela fumando maconha soltando maconha pro ar enquanto o cara gozava na cara dela né? isso é pra vocês ficarem é essa é a enteada do vovó Mafalda o Ilio Baldo Viva Silva o vovó Mafalda o cara que mandou matar o pastor Valdecipaiva da Igreja Universal porque iria denunciar todo o esquema de mensalão máfia da sanguessugas e lotérgia ok? eu tenho que falar isso em todos os vídeos que é pra bater firme eu tô eu tô pra bater mesmo sabe? bater pra marcar isso na cabeça de vocês sabe? pra que não saia da cabeça já que essa polícia federal de merda corrompida não faz nada eu vou bater até o fim da minha vida você tá entendendo? foda-se até isso se resolver até esses vagabundos pagarem pelos seus crimes tá bom? valeu? obrigado aí o pessoal do Real Chan valeu? e espero que todos esses materiais de pedofilia que estão postando aí sejam estipados o foco agora é destruir o Chan da Salmão e destruir o Chan o 55 Chan o foco agora é esse eu estou focando meus esforços pra destruir vocês dois assim como eu foquei no dogoraxan tá bom? valeu outra coisa saiu um estado de alarme aqui vocês cantem pra prorrogar vocês orem pro diabo vocês peçam façam uma oração pro satanás entendeu? que é o pai de vocês que é o Deus de vocês vocês orem lá pro capeta pra que esse estado de alarme não saia porque se esse estado de alarme aqui na Espanha sair sabe o que vai acontecer com vocês? eu vou juntar tudo que eu tenho aqui eu vou levar pra embaixada americana que já tem mais coisas né vou fazer uma denúncia na guarda civil depois vou pra embaixada norte-americana e depois vou levar na Europol lá na Holanda sabe o que vai acontecer com vocês? vocês vão levar uma carcada entendeu? se tem policial corrupto aí da federal segurando vocês logo logo vai pular entendeu? e o impeachment do Bolsonaro tá próximo hein fica esperto hein o Bolsonaro tá segurando ele tá por um fio ele tá por um fio e o que tem pra estourar no cu dele é crime de responsabilidade fudido que envolve terrorismo isso mesmo da mesma forma como ele fez ciberterrorismo pra ser expulso do quartel ele fez terrorismo pra ganhar a presidência fazendo ataques de hackers ataques de hackers e o hacker dele era Marcelo Vale Silveira Mello pedófilo preso na Operação Bravata ok? por que que não me deu espaço aqui hein? por que que aqueles vagabundos covardes da Jovem Pan não me dão não me deu espaço? hein? cambada de covarde vocês da Jovem Pan são tudo covarde tudo covarde e vendido sabe por que que vocês não me dão espaço? porque o chefe de vocês tá metido com com corrupção sou negador de imposto sou negador de imposto sabe por que? é essa chantagem que a Carla Zambelli e a Joyce Herrassman fizeram pro dono da Jovem Pan é por isso que ele não me entrevista é por isso que nenhum filho da puta da Jovem Pan por isso que nenhum filho da puta da imprensa brasileira me dá espaço é por isso que ninguém me dá espaço na imprensa brasileira né? por que? por que que ele não me entrevista? eu tô fazendo acusações gravíssimas cara hã? hã? eu tô fazendo acusações gravíssimas por que que ele não me entrevistam aqui? hã? por que que ele não entrevista meu amigo da Vinci a Lourença Dalmeida só essa onense da Camargo Corrêa que tá lá em São Paulo jogando toda a merda no ventilador? vai entrevistar o cara lá seus covardes seu bando de covarde tá bom? valeu